TV Artilheiro Boa tarde Acho que foi uma competição importante para todo time Hoje saímos eliminados diante de um grande rival Mas a gente fez uma grande competição Deixamos pelo caminho times como Peñarol, Milionários, Colo Colos, Red Bull, Bragantino Então isso fala muito bem da gente, de todos os jogadores que fizemos parte desta competição E obviamente, individualmente, acho que foi muito bom também para mim Para tomar meu lugar, para fazer meus gols Hoje estou triste Mas... Contento pela atuação de todo time Ussos, boa noite A vitória não veio, a classificação não veio Lá em Belo Horizonte, nós conversamos depois do jogo contra a equipe do São Paulo Que você tinha achado um esquema, um sistema para a equipe Com três zagueiros, aliviando os seus alas Eu gostaria de saber de você Uma análise do primeiro tempo E também do segundo tempo Dessa equipe do América As mudanças constantes que é necessário para poder fazer Gostaria que você falasse sobre o primeiro tempo e o segundo tempo do América Boa noite Boa noite Boa noite Boa tarde Boa noite Boa noite Boa a ano a ano que as coisas se saem. Hoje, acho que no primeiro tempo, competimos bastante bem. Acho que eles chegaram uma ou duas vezes e nos convidaram. A primeira chegada clara, convierte no gol. Podemos solucioná-lo. Estávamos para marcar melhor isso. No segundo tempo também tivemos dois errores quando estamos em bloco alto e eles nos agarram de contra-golpe. E um gol, faz um gol e o outro gol, e a outra situação pega no travesaño. Considero que o equipo compitiu bastante bem. Obviamente faltaban alguns dos jogadores por a quantidade de competições, de partidos importantes que temos. E alguns estavam com... Hoje, por exemplo, laterais direitos e lateral izquierdo tinham quatro machucados. Dani, Marcinho, Marlon, Nicolás. Não é excusa, porque vinimos, competimos e dentro, creo que fizemos um partido parejo. O rival obviamente tem muito bom jogo, nos dominou, por momentos dominou, mas em situações de gol, acho que não foi tão marcada a diferença. Eu acho que começaram a definir a clasificação no primeiro jogo em Belo Horizonte, no primeiro tempo, mais que tudo. Depois de aí, acho que nos outros três tempos hemos competido e hemos melhorado a mudança, as trocas de instituições ou alguns que não vinham era porque pensamos também no jogo do fim de semana. E, bueno, e o sistema táctico com os três centrales creo que hemos feito boas coisas e há coisas que temos que seguir corrigindo. Boa noite, Mastriani. Boa noite, Bustos. Samir, do Portal Futebol Cearense. É claro que uma eliminação sempre é muito dolorosa, né? Mas, como o Mastriani falou, vocês eliminaram e fizeram uma boa campanha na Sul-Americana, eliminando Penarol, Milionários e Colo-Colo. Mas, em contrapartida, no Campeonato Brasileiro tem deixado a desejar nos resultados. Vocês acham que agora, com essa eliminação da Sul-Americana, vão conseguir fazer uma campanha de cooperação no Brasileiro? Para mim? Eu? Eu considero que que é o que precisamos, ir partido a partido, jogo a jogo, fazer o melhor possível. Agora, vêm partidos importantes que nós temos que virar. Recuerdo, no ano passado, Fortaleza terminou a primeira etapa última, e depois, uma grande segunda etapa com os mesmos jogadores, com o mesmo corpo técnico, e virou a tabla, fiz 40 pontos e terminou o octavo. Uno não sueña terminar o octavo. O que sueña é ir partido a partido, trabalhar para partido a partido, conseguir resultados, e que lleguemos a la fecha 35, 36, 37, 38, com chance de seguir em Série A, que é o que todos querem. Bustos, boa noite. Eduardo Trovão, do Futebolês. Ainda sobre o Campeonato Brasileiro, na saída do campo, ali eu conversei com o Cavicchioli, e ele exaltou o time do América, sobretudo, nas duas últimas partidas, a vitória contra o São Paulo, pelo Brasileirão, e hoje, apesar da derrota e da eliminação. Queria que você falasse sobre isso, sobre essa evolução do time, pensando no Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso é mais para falar ou para falar como críticos de futebol, se ve que há uma evolução. Eu sinto que temos melhorado, que o grupo está comprometido, que sabe que é difícil todo, é difícil hoje, é difícil o próximo partida do dia domingo, e é difícil todo o que resta para manter a categoria em Série A. Mas o time quer, trabalha bem, estão compenetrados com os jogadores, e isso é partido a partido. Mas eu sinto que estamos entendendo as coisas, que temos menos erros do que tínhamos quando apenas assumimos ou antes que nós chegámos. Bustos, boa noite, rei de Ziberio, rei de Multicomunicação. Queria saber, Bustos, primeiro, qual foi o projeto que o América Mineiro te apresentou para que você viesse para cá como atrativo? E também, se a campanha do Fortaleza, nessa retomada do Fortaleza, do ano passado que eu quero falar, ela é um exemplo para o América Mineiro nesse momento. Primeiro, por que viesse da América? Porque todo mundo fala muito bem da dirigência, do clube, jogadores que já não estão, averiguamos com chicos que estão em Paraguai e falam muito bem do clube como instituição. A situação era complicada, nós não firmamos somente até diciembre para ver se mantenemos categoría. Pensamos em um projeto, o clube é sério, o clube é ordenado, obviamente que não gosto que os resultados sejam positivos, não me gostam, mas vamos a trabalhar e estou convencido que estamos melhorando e que vamos a pelear estes partidos que restam de Brasileirado o máximo possível para mantenerlo, e se não, se seguirá, se verá. Depois, o de Fortaleza, o eu vivido com chico para o continente. Em Equador, temos chegado a semifinal de Libertadores, muito similar a o que hoje a feito Fortaleza, é um exemplo para instituições como a nossa de trabalhar e chegar porque se pode. Recuerdo, em 2021, os quatro semifinalistas de Libertadores eram Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeira e Barcelona-Ecuador, que nós dirigíamos, Gonzalo jogava, ele dirigía. Se pode. Hoje é um exemplo de fortaleza do que nós tendremos que fazer para o futuro, do que pode fazer a América e algumas outras instituições, porque se pode. É hermoso a quantidade de torcedores que apoiam a instituição e é muito bom o de Boiboda, ou a dirigência, porque mantém um processo que leva três anos e está dando frutos. para o Brasil. Mastriani, eu gostaria de saber de você o que representa esta artilharia da Copa Sul-Americana para você, para essa sequência no América, para essa sequência no segundo turno do Campeonato Brasileiro que pode ajudar o América a sair dessa situação complicada. E, para o Bustos, para domingo contra o Santos, você não tem o Mastriani, você não tem Wellington Paulista, você pode, de repente, fazer a estreia do Kaiser ou colocar um outro jogador como um falso 9? Bom, para o atacante sempre é importante fazer gol. A verdade, estou muito feliz pela competição que eu fiz, como falei reciém, com meus companheiros também. E, certamente, quando um faz gol, tem mais confiança, se sente melhor e sente que pode ajudar o time. Para mim, o mais importante é que o time saia vitorioso, conseguir os três pontos cada domingo. Não importa se eu faço gol ou faço outro. essa realidade. Mas acredito muito que pode acontecer e, obviamente, foi muito importante para mim esta competição pela artilleria, pelos gols e para tomar uma vontade de jogar, uma vontade de ajudar o time que foi importante. Bom, o bom é que posso colocar 11 jogadores. Então, eu tenho a minha cabeça, amanhã tem que trabalhar por tarde, sábado vamos trabalhar por na manhã, concentrar, e tenho a ideia de como jogar um partido tão difícil como o domingo, e tenho a ideia de quem colocar nessa posição. Kayser é uma possibilidade porque já está melhorando, já o outro dia foi a banca de substituto, e, possivelmente, este novamente. Então, estou convencido que vai estar concentrado mínimo. Agora, tem que ver, eu, na minha cabeça, não vou falar, mas sei quem vai jogar nessa posição, que pode ser importante, não temos dois jogadores bons de ofício, de ubicação, como Gonzalo e como Paulista, mas, bueno, tenho a ideia de o que vamos fazer e ojalá que nos salga bem. Obrigado, Bustos, obrigado, Mastriani. Obrigado. TV Artilheiro Mastriani. A Bustos,